O julho mais quente dos últimos 61 anos. Os dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, revelaram que a temperatura média do mês passado foi de 22,8 graus Celsius, um aumento de 0,82 graus acima da média histórica registrada em 2015, fazendo, deste julho de 2022, o mais quente que se tem registro na história do Brasil. A meteorologista do IMET, Daniele Barros, explica o porquê do aumento das temperaturas. Mas esse evento não ocorre somente no Brasil. A Agência Estatal de Meteorologia da Espanha, por exemplo, que fica no lado norte do hemisfério terrestre, também registrou durante o verão recorde em julho ao atingir uma temperatura média de 25,6 graus Celsius. Outro caso foi no Reino Unido, com o registro da temperatura mais alta de sua história. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, os termômetros de Londres marcaram 40,2 graus Celsius. A meteorologista Daniele fala sobre a previsão para o mês de agosto. Eu acredito que as temperaturas em agosto possam ser acima da média, mas não tanto quanto essa de julho. Foi um mês atípico de julho. No ano passado, a ONU divulgou o maior relatório com as transformações climáticas do planeta. É o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que contou com o apoio de cientistas do mundo todo. A pesquisa aponta que, com a aceleração da crise climática, seus efeitos tendem a se intensificar cada vez mais rápido. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.